Não mude o rumo por causa do resultado, mas permaneça no propósito. Por quê? Porque você tem que ser movido pelo propósito e não imediatamente pelo resultado. Porque nem sempre o resultado vai vir no tempo que você quer. Então não desista, não mude o rumo, não procure outro caminho, não direcione os seus passos para outro caminho simplesmente porque você não está tendo o resultado que você quer. Porque você pode não estar vendo agora, mas tem coisas que estão sendo formadas, coisas que estão sendo forjadas, coisas que estão sendo preparadas e que no tempo certo você vai ver acontecer. Não mude o rumo por causa do resultado, permaneça nele por causa do propósito. É o propósito que deve alimentar a tua fé. É o propósito que deve estimular você a continuar perseverando, a prevalecer, a continuar na direção que Deus colocou os seus pés. Jó está nos ensinando a ter também resistência. Entenda isso, olha que interessante, resistência se vence com insistência. Permaneça, persista, persevera. Você precisa ter resistência diante dessa luta. Você pode não perceber, mas essa luta está te dando resistência. Essa crise está te dando resistência. Essa dificuldade está te dando resistência. Essa aflição está te dando resistência. Essa dificuldade que você está passando, esse problema que está tentando te apertar, ele está te dando resistência. Continua, permaneça, continua. Não pare agora, não retroceda agora, ainda que as coisas não aconteçam de acordo com a forma que você quer. Ainda que as coisas não aconteçam da maneira como você quer. Permaneça, insista, crie resistência. Continue. Porque essa resistência também das pedras, elas vão ser vencidas pela insistência. Você tem que resistir. Porque a tua resistência vai quebrar a resistência das pedras. Através da sua insistência, da sua perseverança. Então não para, meu amigo. Continua orando. Continua dobrando o teu joelho. Continua levantando de madrugada. Continua acordando de manhã para ler a palavra. Continua orando. Não perde a tua rotina de oração. Não perde a tua rotina da palavra. Não perde a tua rotina de consagração, Senhor. Continua fazendo o bem. Continua fazendo pelo próximo. Continua fazendo o outro. Continua ajudando o outro. Continua estendendo a tua mão. Continua dando o melhor de si. Continua trabalhando. Continua estudando. Continua acordando cedo para trabalhar. Continua acordando cedo para estudar. Continua se privando de certas coisas em prol do seu sonho. Em prol do seu projeto. Em prol do seu propósito. Continua fazendo curso. Fazendo faculdade. Se preparando. Continua. Porque água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. A resistência das pedras vão ser quebradas através da sua insistência. Essas pedras não serão quebradas. Mas desgastadas. Olha que interessante isso. Porque Jó está ensinando para nós que as águas, elas desgastam as pedras. Então, aparentemente, o que ele diz é, as pedras não vão ser quebradas de forma imediata. O que vai acontecer é que as águas vão desgastar as pedras. Eu estou pregando para alguém que quer ver a pedra quebrada. Eu estou pregando para alguém que está dizendo essa pedra que não se quebra nunca. Eu estou pregando para alguém que está dizendo, são 10 anos e essa pedra não se rompe. Eu estou pregando para alguém que está me ouvindo e está dizendo, mas é tanto tempo que eu estou com um problema nesse casamento. São 10 anos com um problema com o filho. São 10 anos no mesmo problema com a esposa. São 10 anos com o mesmo problema com o marido. São 10 anos com o mesmo problema com o sogro, com a sogra. Essa pedra não se quebra. São 15 anos no mesmo processo financeiro, o mesmo processo espiritual. Eu sempre tento me levantar e caio, me enfraqueço. São 10 anos passando o mesmo problema emocional, carregando trauma, carregando dores, sofrendo de depressão e um monte de doença. São 10 anos tentando quebrar pedras e não consigo. Você precisa mudar a tua percepção. Porque as águas não vão quebrar as pedras. As águas vão desgastar as pedras. Por isso que Jó está dizendo que as águas desgastam as pedras. Porque o resultado não vai ser da noite para o dia. O resultado vai vir com desgaste. Então não queira ver as coisas da noite para o dia. Deus está movendo sobre a sua vida. As pedras estão sendo desgastadas. As pedras estão sendo quebradas aos poucos. Desgastadas aos poucos. Deus está tratando de você. Está tratando do teu coração. Está te ensinando a ter perseverança. Está te ensinando a permanecer. Te ensinando a lutar. Porque antes qualquer probleminha você ia embora. Antes qualquer probleminha você pegava as coisas e saía. Antes qualquer probleminha você pegava as tuas coisinhas e ia embora. Você sempre resolveu o problema dessa maneira. Fugindo. Pegando a tua malinha. Se desfazendo das suas coisas. E indo embora. Só que aí Deus está te ensinando a entrar em guerras. A perseverar diante das lutas. A continuar gastando as pedras. Porque existem resultados que não vêm de maneira imediata. Existem resultados que vêm mediante a um processo. O que Jó quer ensinar para nós no capítulo de número 14. No verso de número 19 em diante. É que nós precisamos perseverar. Segundo. Não podemos desistir. Jó era exemplo para a gente. Concorda? Se tinha um cara que perseverou. Foi Jó. Ele não desistiu. Sofrendo. Perdeu filhos. Perdeu saúde. Perdeu a amizade de muitas pessoas. Apesar de alguns amigos ficarem ali também aumentando a dor de Jó. Mas perdeu a sua estrutura financeira. Perdeu a sua saúde. Perdeu seus filhos. Sofreu dores assim que a gente nem imagina. Mas ele está perseverando. Ele continua. Aprenda a não desistir. Aprenda a perseverar. Deus está te ensinando a perseverar. Deus está te ensinando a você arrancar forças da fraqueza. Deus está te ensinando a você continuar. A permanecer. Então não retrocida. Não deixe esse problema roubar a tua força. Não deixe esse problema arrancar a tua fé. Não deixe essa luta te desgastar. Não deixe essa crise arrancar de você. A convicção que as pedras estão sendo desgastadas. Ainda que ninguém diga nada para você. Ainda que ninguém te fale nada. Ainda que alguém venha dizer alguma coisa para você. Não seja movido pela opinião dos outros. Porque as águas estão gastando as pedras. A sua decisão de continuar perseverando. De continuar acreditando. Está movendo o resultado sobre a sua vida. Ainda que não seja imediato. Mas no processo tem coisas grandes. Que Deus está preparando para você. Então receba essa palavra nessa manhã. E se você recebe essa palavra, confirma. Escreve no comentário. Deixa aí. Eu creio que as águas estão gastando as pedras. Confirma. Escreve aí. Coloca agora no comentário. Eu creio que Deus está trabalhando no meio do processo. Confirma que você está recebendo essa palavra. Escreve no meio desse comentário. Coloca aqui embaixo no YouTube. Confirmando essa palavra. As águas estão desgastando as pedras. Eu vou continuar acreditando na minha família. Eu vou continuar lutando pelo meu filho. Eu vou continuar lutando pelo meu pai. Eu vou continuar lutando pela minha saúde. Eu vou continuar firme com o Senhor. Eu não vou retroceder. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou desistir daquilo que Deus tem preparado para mim. Por quê? Porque eu creio que o resultado vai vir com o tempo. As águas estão desgastando as pedras. E para a gente orar. De repente a pedra que está sendo desgastada. Não é nem a pedra do outro. Já parou para pensar isso? Que de repente a pedra que está sendo desgastada. Não é nem o marido. Não é nem o filho. Não é nem o tio. Não é nem a tua família. De repente a pedra que Deus está desgastando. Não está do lado de fora. De repente a pedra. Está do lado de dentro. Quem sabe tudo isso está acontecendo. Para que essas pedras que estão aqui dentro. Sejam desgastadas. Às vezes você sabe. Qual é a área que precisa ser desgastada. De repente durante muito tempo na vida. Você foi pedra para algumas coisas. Que precisam ser desgastada. E retirada da sua vida. Então deixa a palavra de Deus te limpar. Rancar de você. Aquilo que não te edifica. Às vezes não é a pedra do outro que Deus está desgastando. Às vezes não é a pedra do outro que tem que ser quebrada. Às vezes Deus está permitindo certas coisas. Para que as pedras que estão aqui dentro. Dentro de nós. Possam ser desgastadas. A dificuldade que você tem de liberar perdão. A dificuldade que você tem de amar o próximo. A dificuldade que você tem de quebrar esse orgulho dentro de você. De repente essa pedra é um orgulho. De repente essa pedra é uma ingratidão. De repente essa pedra é uma falta de você não reconhecer o lugar que errou. Só que as águas. No processo. Elas estão desgastando as pedras.